Olá, pessoal! Meu nome é Douglas, sou professor aqui da rede da Itapevi e estou aqui para mais uma lição de casa. Vamos lá? Hoje eu vou apresentar a lição de casa para as turmas do pré, primeiro e segundo ano. Quanto a turma do pré e do segundo ano, nós vamos trabalhar com o vocabulário toy, que significa brinquedo. Para isso, assista ao link que está lá na lição de casa para aprender o vocabulário dessas palavras e depois vamos para as atividades, que são atividade número 1. Pegue uma caixa, aqui tem uma caixa pequenininha, mas pode ser qualquer caixa, caixa de sapato, caixa que você tiver em casa. Nessa caixa, coloque dentro dela os brinquedos que vocês têm em casa. Uma boneca, uma bola, um carrinho, um bloquinho, coloque dentro. À medida que vocês forem tirando esses brinquedos dentro da caixa, você vai trabalhando a pronúncia em inglês com a sua criança. Observe que aqui na frente eu coloquei uma pergunta. What is in the box? O que significa? O que está dentro da caixa? Vamos descobrir? Como eu não tenho brinquedos, né, porque eu já cresci um pouquinho, assim, eu trouxe umas figuras para demonstrar quais os brinquedos que estão aqui na caixa. Então o primeiro brinquedo são os blocos. Blocos, que são os blocos. Um outro brinquedo que eu trouxe aqui é a doll, 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 que é a boneca. O próximo, ah, é o teddy bear, teddy bear, que é o urso de pelúcia. O que mais que eu tenho aqui na minha box, na minha caixa? Hum, vamos ver. Olha só, car, car, que é o carro. E por último, o que eu tenho aqui é a ball, 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 a bola. Então essa é a nossa primeira atividade. O que será que tem dentro da minha caixa? A segunda atividade também para o pré e segundo ano é fazer o quê? Vamos trabalhar a pronúncia da seguinte pergunta. What's your favorite toy? O que significa? Qual é o seu brinquedo favorito? Bom, o meu brinquedo favorito é o car. E o seu? What's your favorite toy? Pergunte para todos os familiares da sua casa, lembrando sempre de trabalhar a pronúncia em inglês, ok? Para a turma do primeiro ano, vamos lá? Continuando o trabalho com o vocabulário de school supplies, ou seja, objetos escolares, tenho duas atividades para vocês também. A primeira é trabalhar o memory game, que é um jogo da memória. Só que neste caso vai ser bem diferente. O que eu fiz aqui? Em uma parte eu imprimi, mas vocês também podem desenhar, os objetos da escola. Por exemplo, desenhei uma borracha, que é a eraser. Mentira, desenhei, ó. Eu imprimi uma borracha, que é a eraser. E aqui um caderno, notebook. As outras seguras que eu imprimi foram uma holder, a régua, uma pen, caneta, e um book, que é um livro, ok? Coloquei aqui na mesa, dei uma barradinha e tudo mais. Qual é a ideia? Bom, se é para trabalhar a pronúncia, qualquer dúvida, volte lá no link, escute novamente as pronúncias para ir treinando. Do outro lado, o que que eu fiz? Ao invés de colocar uma outra figura, eu escrevi as palavras em inglês. Aqui ó, pen, eraser, notebook, notebook e ruler. Qual é o jogo da memória, então? Tentar achar a imagem com a palavra em inglês. Embaralhe todas e aí ganha quem realmente acertar o maior número de achados. Lembrando, eu aqui imprimi, mas você pode desenhar cada um dos objetos e escrever as palavrinhas. Tente fazer do mesmo tamanho, para que eles possam ter um tempo maior para poder encontrar. Beleza? E a segunda atividade que vai acontecer. No caderno, escrevam essas palavras desses objetos, no caso, os objetos escolares. Escreva para treinar também a nossa escrita. Já que nós estamos no ano de alfabetização, vamos treinar as palavrinhas e as letras em inglês de cada um dos objetos. Certo? Bom, fico por aqui. Na sequência, fico com a professora Angel, com as atividades das demais séries. E eu vejo vocês na próxima lição de casa. See you in the next video! Hi guys! Sou a Angel, professora de inglesa. Essa semana estou aqui para passar sobre as lições do terceiro ano, do quarto e do quinto ano. Nós vamos começar falando do terceiro ano, que o tema dessa semana são os wild animals. O que são os wild animals? Os animais selvagens. Nós vamos acessar lá no link lição de casa, o vocabulário dos wild animals. Então, nós vamos ter lá o hippo, elephant, giraffe. Fora isso, nós vamos ter, como sempre, o nosso vídeo com músicas para a gente aprender, interagir e cantar junto com os pais de vocês, ou um irmão, uma irmã, quem estiver na casa de vocês. Depois que vocês fizerem a pronúncia dos wild animals, nós vamos ter uma atividade lá para fazer. Vocês vão olhar nas imagens e vão ver qual é o animal maior. E aí você vai desenhar bem bonito do seu caderno. Depois nós temos uma segunda atividade. Você vai escolher qual é o seu wild animal preferido. Qual é o seu animal selvagem preferido? E aí você vai desenhar no seu caderno bem bonito. Já para o quarto e o quinto ano, nós vamos voltar ao tema das foods, das comidas. Vocês se lembram que na semana passada vocês viram as fruits? Assistimos o vídeo, pedi para que vocês fizessem uma pirâmide. Nós vamos continuar. Porém, agora nós vamos aprofundar o nosso conhecimento nas foods. Então, nós vamos ter lá vários vocabulários, vários vídeos também, para que vocês possam retomar. Então, depois que vocês fizerem toda a leitura, observar o desenho, vocês vão fazer duas atividades. A primeira delas, vocês vão separar em grupo. Vocês vão fazer uma tabela no caderno de vocês mesmos. Claro, quem quiser fazer no computador, fiquem à vontade. Vocês vão separar em um grupo as comidas junk food. O que é junk food? As comidas não saudáveis e as health foods, que são as comidas saudáveis. Vai colocar lá na lista. Espero que vocês reflitam bem quais são as junk foods e health foods. E depois, vocês vão escrever algumas frases. Escolham cinco ou seis comidas que vocês mais gostam. E vocês vão usar a frase I like. O que é I like? Eu gosto. E aí, você vai completar com a sua comida favorita. Depois, escolham cinco comidas que vocês não gostam. E vão escrever I don't like. Tudo isso, lembrando que estará lá no site e são de casa. O objetivo da atividade, então, é que vocês aprendam um pouco mais sobre as foods, sobre as comidas. E aprendam a falar também sobre a preferência de vocês. O que gosta e o que não gosta na língua inglesa. Agora... Essas foram as atividades da semana. Não esqueçam de registrar tudo no caderno de vocês, colocando a data. E de acessar o link lição de casa. Compartilha com seus amigos, com seus colegas. Para que todos tenham acesso às informações que você tem. Ok? Também não esqueçam de manter a higiene das mãos. Usar máscara se precisar sair de casa. Mas, de preferência, stay home. Fique em casa. See you next class. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.